surpresa ao deparar com esta moeda no meio circulante com defeito de fabricação que eu irei apresentar para todos vocês e faz essa moeda um espetáculo e muito valiosa no mercado numismático olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindo a mais um vídeo do nosso canal numismático hbp coleção convido a todos vocês havia conhecido universo fantástico que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje e apresentar para todos vocês defeito de fabricação e faz com que suas moedas de 10 centavos no ano de 1995 na primeira família do real tenham valores considerável para colecionadores temos aqui uma peça produzida pela casa da moeda do rio de janeiro para atender a demanda do mercado nacional e a sua quantidade produzida para entrar em circulação foi de 239 milhões de unidades uma tiragem muito alta por esse motivo se a sua peça encontrada de troco no comércio do dia a dia não apresentar nenhum tipo de defeito de fabricação infelizmente o seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade que entraram em circulação só que temos vários fatores que faz com que suas moedas agregue valores numismático para colecionadores e o principal deles que está tendo um forte mercado nos dias atuais são as moedas com alterações no seu processo de fabricação defeito de cunhagem faz de suas moedas especial no mercado numismático analise todos os detalhes da sua peça e não deixe nenhum erro de fabricação passado despercebido observe todo o campo no seu revés que essa posição e vento o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo a sua moeda apresenta a revés invertido revés horizontal dez setapos aliado nessa posição faz o giro nesse sentido e finge da república na sua peça apresentou como essa minha saiba que você tem uma moeda normal seu padrão de cunhagem como 99 sem suas peças vai sem nessa posição só que você possa ser um contemplado em achar com enfim nessa posição que é o reverso horizontal para a esquerda o revés invertido ela apresenta desse jeito e o reverso horizontal à direita ela apresenta nesse sentido todas as três anomalias são raríssima de estar encontrando nessa data e 10 centavos do ano de 1995 e aqui no seu anverso pode ocorrer também alteração no seu processo de cunhagem nos aqui apenas como uma base para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que iria apresentar para todos vocês as moedas misteriosa que apresenta defeito de fabricação que muita das pessoas por falta de conhecimento passa facilmente despercebido e eu digo a todos vocês é uma sorte grande de você encontrar uma peça dessa no meio circulante porque o seu grau de raridade é muito difícil a grande maioria dos outros colecionadores que colecionam moedas há um bom tempo não tem essa peça na sua coleção por esse motivo a sua valorização é bem significativo e a vários catálogos que apresenta moedas com defeito catalogado e essa data aqui ela não está sendo apresentada porque os autores não teve o conhecimento dessa data com este defeito que eu irei apresentar para todos vocês observe que aqui no seu revés está tudo comum como qualquer outra moeda de 10 centavos da data de 1995 o detalhe que faz dessa moeda ser uma moeda misteriosa eu dou giro para o seu padrão da moeda de 10 centavos para baixo e obtemos a efígie da república numa posição não fora do padrão de cunhagem temos aqui o seu reverso horizontal para direita e fiz da república deitado de lado olhando para cima correto seria a efígie apresentar nessa posição que é o seu padrão de cunhagem normal só que quando efetua o giro na minha peça temos aqui seu valor facial junto com a palavra centavos e seu ano de cunhagem todos posicionado para a direita moeda clássica erro reconhecido em quase todo mundo e que a sua valorização é bem significativa se levar em consideração que no momento dia a dia seu valor monetário de 10 centavos ele não vai alterar em nenhum outro valor a mais já para colecionador sua peça apresentar este defeito ela é uma moeda muito disputada e temos aqui o catálogo amigo atualizado 2022 e a moeda em destaque o ano de 1995 temos aqui a quantidade produzida de 239 milhões de unidades mbc de vez comum está catalogada em 75 centavos soberba 6 reais já para flor de cunho 30 reais já no male do reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda qualquer data da primeira família do real 40 reais para mbc 80 para soberba e 160 para moedas flor de cunho já o catálogo de moedas com erros atualizado 2022 temos aqui as imagens ilustrativas da foto da moeda de 10 centavos do ano de 1994 horizontal 90 grau reverso rotacionado em relação ao anverso temos aqui a data de 1995 reconhecida apenas com a reverso horizontal à esquerda um valor de 50 reais esse valor são para moedas circuladas por se tratar de uma data difícil de que a gente está encontrando até mesmo os catálogos atualizados 2022 não tem o reconhecimento dessa peça aqui com este defeito do reverso horizontal para a direita o catálogo amigo traz ela para esse estado de conservação de mbc qualquer data da primeira família do real o valor de 40 reais já o catálogo de moedas com erro temos como base a reverso horizontal à esquerda da data de 1995 no valor de 50 reais e nas redes sociais o valor comercial para esta peça aqui varia de 100 até 200 reais podem ter uma operação tanto para mais quanto para menos e esse valor é um valor bem elevado por se tratar de uma moeda rara de estar encontrando e que poucos colecionadores tem essa peça na sua coleção e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele seu joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal que o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com deus um abraço e até a próxima e aí e aí e aí